O presidente Lula vai lançar hoje um programa para reduzir filas de cirurgias, exames e consultas no SUS. A cerimônia será no Rio de Janeiro, onde Lula também vai dar posse ao presidente do BNDES. Cláudia Boiunga traz informações ao vivo pra gente. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Está marcada para hoje, às 10 da manhã, aqui na sede do BNDES, a cerimônia de posse do presidente do Banco Público, Aloysio Mercadante, e de diretores do Banco. Mercadante é doutor em Economia, já foi deputado federal, senador e ministro. O presidente Lula passa o dia todo em agenda aqui na cidade do Rio de Janeiro. Às 3 da tarde, ele participa junto com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, da inauguração de unidades do Supercentro Carioca de Saúde, em Benfica, na Zona Norte do Rio. No evento, ele anuncia a Política Nacional de Redução das Filas do SUS, que vai destinar 600 milhões de reais para estados e municípios tentarem reduzir as filas de cirurgias, exames e consultas. Desse total, 200 milhões devem ser liberados logo agora, em fevereiro. O restante será repassado conforme as cirurgias forem sendo realizadas, principalmente cirurgias abdominais, ortopédicas e oftalmológicas. Natália, eu volto com você. Obrigada, Cláudia, pelas informações.